Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana. Eu vou ensinar vocês como que se faz uma sopa de macarrão com legumes e carne moída. E aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Macaxeira, uaipim, repolho, batata, cenoura, mandioquinha, aquele temperinho que eu ensinei no vídeo como que se faz. Aquele que acompanha meu canal tem um vídeo que eu ensino como que se faz esse temperinho. Macarrão, nós vamos utilizar o macarrão com chinha, carne moída e aqui, restos do feijão que sobrou do almoço. Então olha, no final da receita eu vou deixar a descrição de todos os itens que eu utilizei, a lista dos ingredientes, tá bom? Então já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho, para que você possa receber minhas receitas no mínimo duas vezes na semana. Enquanto eu vou preparar as coisas aqui, num canecão aqui à parte, a gente já põe um pouquinho de água dentro e já põe ele para ferver. Porque essa sopa é bem rapidinha para a gente fazer. Então olha, eu vou preparar os demais ingredientes aqui, deixar tudo prontinho para a gente ir utilizando e na sequência eu volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, as coisas aqui tudo prontas, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar um pouquinho de óleo. Nós não vamos usar cebola nem alho, então nós vamos colocar a carne moída aqui direto. A carne aqui, eu vou deixar ela dar uma fritadinha. Na hora que ela fritar, aqui eu volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, aqui começou a fritar a carne, então nós vamos jogar o tempero aqui dentro, porque esse não precisa fritar. Coloquei ele aqui dentro, vou deixar ele dar mais uma fritadinha. Aí a gente já vai acrescentar os outros ingredientes. Só que ele deu uma fritadinha, deu uma apuradinha no tempero. Agora nós vamos fazer isso aqui, vamos colocar os ingredientes, a cenoura, a mandioquinha e a batata. E vamos pôr para cozinhar. Por isso que a gente já deixa a água aqui fervendo. A água ferveu, coloca aqui dentro. E aí a gente vai deixar ele cozinhar mais ou menos aqui, até a batata começar a amolecer. Bom pessoal, enquanto está cozinhando ali nossos legumes, aqui no liquidificador, nós vamos bater a mandioca. Vamos colocar o feijão e vamos colocar também um pouquinho de água. Daí a gente vai bater, para isso aqui engrossar o nosso caldo da sopa. Batedinho, ele fica um caldo assim, bem grosso. Então agora nós vamos fazer isso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, vai colocar tudo aqui no meio. Olha a diferença, aqui já deu. Vocês vão ver, fica um caldo assim, um caldo bem mais denso. Agora a gente vai esperar ele ferver aqui de novo. Aí a gente vai acrescentar o macarrão. Bom pessoal, aqui começou a ferver, mas eu estou achando que ela engrossou muito. E eu não sei, eu estou achando que se eu colocar o macarrão aqui, o macarrão vai grudar tudo no fundo. Porque ela ficou uma sopa bem cremosa. Mas enquanto ali ferve, nós vamos acrescentar o repolho. E vamos deixar ele cozinhar um pouquinho aqui. Bom pessoal, aqui a água ferveu, então eu optei por cozinhar o macarrão aqui à parte. Não tem importância, não vai mudar em nada, viu? Porque ali, ó, eu só vou acrescentar ele depois. O macarrão não tem sabor para acrescentar. Então aqui nós vamos deixar ele cozinhar. A hora que terminar, a gente mistura os dois juntos. Eu geralmente eu cozinho tudo junto e coloco esse caldo da mandioca e do feijão por último. Só que hoje eu estava distraído aqui e acabei esquecendo. Mas não tem importância, dá para fazer desse jeito também. Bom pessoal, então aqui, ó, cozinhou meu macarrão. Olha como que está o meu caldo da sopa. Olha aqui para vocês verem. Olha. Grosso. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar esse macarrão que está aqui, ó. Está todo cozido, ó. E vamos virar tudo aqui dentro. Com uma colher, ó. Nós vamos misturar. Olha para vocês verem. Que bonito que ficou. Eu vou desligar aqui e já volto para finalizar a receita com vocês. Bom pessoal, aqui está, olha. Nossa sopa de macarrão com legumes e carne moída. Olha que sopa bonita para vocês verem que ficou. Olha o caldo. Olha. Soltando vapor ainda, hein. Olha para vocês verem. E uma sopa, olha, bem completa. Que quando você come uma sopa dessa daqui, você vai dormir totalmente saciado. Vai ter um sono bom, porque ela é leve. E você vai dormir bem gostoso. Gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Compartilha a receita. E não esquece de deixar o teu comentário. Porque o teu comentário, para mim, ele é muito importante. E para acompanhar, olha. Eu comprei uma baguete, daquelas que tem gergelim em cima. Isso aqui vai muito bem. Entendeu? Combina assim, de forma, tem uma harmonia legal. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha sido bem simples, bem rápido e bem objetivo ensinar para vocês mais essa receita. Simples e saboroso. Canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Obrigado.